Fala, pessoichas do meu canal, tudo bem? Quem fala aqui é a Lari, trazendo pra vocês a continuação do game Scary Teacher, a professora malvada e... Bom... Onde viemos aprontar mais uma vez com essa professora terrível que assusta seus alunos. E, bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos. Feça um games aqui nos comentários e venham fazer parte do canal. E, bom, vamos lá aprontar com essa professora super maldosa. Vamos lá, então. Hum, tá. Temos que arruinar o aniversário da Scary Teacher, da Misty. Hum, esse bolo parece que tá gostoso, hein? Tem que ser rápido. Vou pegar um pouco de energia, né? Ah, vamos esperar um pouquinho. Vou, vou lá pegar a vela. Enquanto ela vai lá sentar no sofá. A última vai subir. Assim a gente tem tempo. Vou plantar com ela. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Tinha tempo. Tem tempo. Tem tempo. Não tô conseguindo pôr. Tomara que ela não vá lá no bolo. Senão a gente vai ter que fazer o desafio de novo. Tá, não. Não deu tempo. Tudo bem. Falhamos uma primeira vez, mas tudo bem. Não importa. Vamos lá. Deixa eu comprar a vela. É mais fácil. Porque eu peguei a vela errada. Vamos esperar aqui. Lá vai ela novamente com o seu bolinho de aniversário. Onde ela tá aí, ó. Ah, tá. Agora temos que esperar de novo. Agora tem que cair daí pra nós aprontarmos com o seu aniversário. Será que... Onde que será que ela vai? Lá vai ela. Acho que ela vai na cozinha. Beleza. Vou pegar aí. Beleza. Ok, ó. Pela cozinha. Eu vou pôr uma armadilha aqui, né? Porque é das vezes que ela já fez mal pra gente, né? Beleza. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, tá. Beleza. Vou colocar as velas. Ainda vem ela. Vamos lá. Vai ter uma surpresinha no seu bolinho. Você acaba de enroscar o pé? Deixa eu ver. Enroscou o pé e vai ter uma surpresa aí no bolinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Yes! A cara dela. Yes! Vamos lá agora. Agora temos que dar uma lição nela. Na Misty, jangando uma aranha na cara dela. Vamos lá, então. Lá vai ela. Ok. Vamos lá. O ruim aqui acho que não dá pra comprar as aranhas. Nossa, demora muito pra chegar na parte da aranha. Deixa eu ver. É, não, não consigo comprar a aranha. Vamos lá pra cá. Aproveita a casa pra ficar no showzinho dela. E lá em cima pegar a aranha, as luvas e jogar a aranha na cara da Misty. Ah, meu Deus, peraí. Deixa eu deixar a aranha aqui. Beleza. Eu sempre esqueço de dar a oficina dela. O banheiro. Ah, eu não acredito nisso. Ela vai subir aqui em cima. Ah, deixa eu descer, vai. Já sei o que eu vou fazer. Vou pelo menos comprar as luvas. Será que dá pra comprar as luvas? Tem que entrar pela cozinha. Abra a porta. Vamos chamar a atenção dela pra baixo. Tá, a aranha eu já sei onde tá. Agora eu tenho que pegar as luvas. Eu preciso subir logo antes que ela desce. Vai ser muito ruim subir nessa escada. Vocês não imaginam. Aí ela tá. Não ficar quietinha aqui, né? Porque vai que ela nos vê. Acho que ela tá desce na escada. Aproveitar pra ir atrás das luvas. Nossa, sempre buga essa parte aqui. Peraí. Vamos lá. Acho que a luva tá aqui. Tá aqui. Agora eu preciso pegar a aranha. Pra ver se ela só tá. Tá banhando. Meu Deus, onde que é? Não, acho que eu vou confundar o corpo. Eu vou confundar o corpo dela. Ai, ponte aqui. Não, porra. Aí não vai ela subir de novo. Vou ter que descer lá de novo pra tocar a campainha. Pra atrasar a Scare Teacher. Tá tranquila. Lá vem ela, será que vai descer? Bom, eu não sei se ela vai descer, mas deixa eu ver, se ela vai descer, se ela vai descer, eu vou atrás da aranha, porque eu não quero ser pega pela scary picture, mas só desce, deixa eu ver se aqui, a porta da aranha, ai ali ó, a boca veio, a boca voltou. Meu Deus, hein, deixa eu ver, cadê aqui, deixa eu descer de novo, tocar a campanha. Ai, a Skerdity tá muito esperta com a gente. Deixa eu ver aqui, despendo, vamos lá. Toma de calma, suba de novo. Pega a aranha. Pega a aranha. Beleza, peguei a aranha. A cara dela, deu um trote na Scary Teacher. Agora, a gente tem que pôr a aranha no livro dela, pra ela ter uma surpresinha quando eu for fazer, dar uma leitura, e fazer uma leiturinha, né? Vamos lá. Vamos pôr a aranha no livro dela. Pode ficar lembrando de quê? Não, acho que é... Não, não, aqui não. Pode ficar ali em cima, assim, a gente bem atenta. Deixa eu pegar aqui a fícara dela. Lá vai ela aqui. Pode ler, minha querida. Vai ter uma bela de uma surpresinha no seu livro. Nossa, esse barulhinho é muito irritante. Dessa lampadazinha aqui do ladinho, que tem um ponto de interrogação. Boa leitura, minha querida. A hora que você abrir o livro, vai ter uma grande surpresa te esperando. Lá vai ela, lá vai ela. Quer ver só? Toda tranquilinha. Lá vai ela. Quer ver só? Olha a surpresinha aí. Aranha buga aqui, galera. Vocês viram? Eu vou pegar tudo agora. Sim. Bom, vamos enxergar essa mais uma e enxerrar o livro logo. Tá falando que ela gosta do cabelo dela. É bicecada pelo seu cabelo. Ok. Temos que dar um jeito de enxergar o cabelo dela. Lá vai ela. Tomar o banho. Ok. Vamos lá então. Ah, deixa eu pegar aqui e comprar uma coisinha aqui. Ótimo. Agora, vamos ir lá no banheiro dela e colocar uma surpresinha no shampoo dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu não sei onde ela está indo. Deixa eu ver se ela vai descer. Ai, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tomara que ela desça. Descer. Ótimo. Vamos lá. Vamos aproveitar para estragar o shampoo dela. Tá lá na cozinha. Eu sempre esqueço onde é o banheiro dela. Aqui onde? Ela tá dormindo lá na cozinha. Beleza. Nossa senhora. A casa dela é gigantesca. A casa dela é gigantesca. Nossa, sempre em pesca. A maria que ela vá lá fora. Deu muito tempo para a gente fazer. Ah, achei o banheiro dela. Beleza. Vamos lá. Pronto. Vamos sair daqui. Vou pôr uma surpresinha aqui antes. Oi, Gigi. Aqui lá vem meu. Deixa eu sair daqui. Eu só me pede. Pronto. Descer. Espera. Vai ter uma linda surpresinha no seu shampoo. Vai ter uma linda surpresinha no seu shampoo. Pronto. Pronto. Lá vai ela. Oh, é hora de um bom dia. Olha lá. Olha o cabelo dela. Conseguimos. Espero que vocês tenham gostado aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Hahaha.